Música 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 É muito engraçado. É muito engraçado. Vamos lá. Really? Wow. Yeah. . . . . . . Ah! Não é tão alto. Não está tão alto. Não é tão alto. Não é tão alto. Ah! Não é muito legal. Ainda não será um pouco mais alto. I heard you say something. Not that high. The only time you ever call for me is to run. Nope. I keep missing left. Damn it. Oh. Oh. A CIDADE NO BRASIL 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 4-4, 4-4, 2 Nice Yeah, you had a 4-10 going on Yeah, I know I didn't catch that But yeah, you did Here 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 É a primeira vez que eu vei isso. É uma vez que eu vei isso. É uma vez que eu vei isso. Obrigado. 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 Estou indo flatten. Estou indo atrás da outra vez. Obrigado. Obrigado. Estou indo atrás. A hook-up. Come on out there. Do you point it in for? Wow. Oh my God. Please point at him, point at him. Oh, yeah, well, there you got him. That was awful. What? You didn't see that line? What are you doing? Oh, my God. Oh, my God. Man, I just can't cut. Oh, yeah. Cover. Yeah, it happened. You're good. FIITER! FIITER! Green is the out-of-bound line, right? Yes, you don't know what I'm talking about, right? Same to the barrel. The barrel. It's a good-looking for the barrel. And if it's a good-looking tree, it's so good. Where is the barrel from? I have a plait. Obrigado. 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 P 살았ém. Vâico que é mais mais que Jamestaaaaar, ai que um rato! Tantã... Tantããã... Tantãããã... Tantãããã... O que é isso? 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 O que é isso?